Um bom dia a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, esse momento é maravilhoso por quê? Porque a UCS, a união das casas espíritas de Suzano, que tem como objetivo unir essas mesmas casas para que haja eventos como esse, aonde nós podemos divulgar a nossa maravilhosa doutrina espírita. Dando oportunidade a toda a sociedade dessa nossa querida cidade de Suzano, de mostrar os caminhos que nos ensinam, os ensinos que os Espíritos nos trouxeram, e muito mais, irmos à origem dos maravilhosos ensinamentos que nosso irmão maior, nosso amigo incondicional de todos os momentos da nossa caminhada, Jesus, o maior pedagogo de todos os tempos, médico dos médicos, que não somente trouxe todos aqueles ensinamentos que nós encontramos no Novo Testamento, mas, muito mais que isso, exemplificou-os. Por isso, essa manhã, de 19 de maio de 2013, se torna uma manhã, ou melhor dizendo, um dia todo, muito especial para todos nós. Conseguimos chegar com o trabalho e o esforço de muitas das casas que participam da UCI, seus trabalhadores, que não mediram esforços, tempo, disposição, para que esse momento viesse a acontecer. Então, nós agradecidos, primeiramente a todos que aqui se encontram. Agradecemos também a espiritualidade, principalmente, aos mentores dessa união das casas espíritas de Suzano, a todos os mentores de cada casa, a essa espiritualidade maravilhosa que aqui se encontra, feliz, alegre, abraçando a cada um que por aquela porta passou, com muito carinho, com muito amor. Agradecidos somos a todos eles, que juntos vamos sentindo a presença do nosso querido Mestre Jesus, que com sua luz maravilhosa, propagada a toda esta casa, a todos os cantos, por mais impenetráveis que sejam, a todas as salas, essa luz intensa e maravilhosa, preenche todo esse ambiente, nos trazendo aquela energia que precisamos, aquelas luzes que ainda não conseguimos aproveitar nessa oportunidade que o Mestre nos traz, para entender os seus ensinos. Aquela energia maravilhosa que Ele nos propaga, nos dá, para que tenhamos coragem, mas muita coragem, de colocar em prática os seus ensinos. Porque de nada adianta, nós temos vontade, e a vontade ficar na teoria. Jesus nos mostrou que é preciso ação, precisamos agir, e agir primeiro conosco, nos modificando, nos melhorando, e essa coragem, faz-nos conhecer as nossas ainda, muitas deficiências, e colocá-la em prática, nos melhorando, e auxiliando o nosso próximo, e sermos, como Jesus nos pediu, como Jesus nos pediu, seus verdadeiros exemplos, colocando em prática os seus ensinos. obrigado, obrigado, mestre Jesus. Nos encaminhe até nosso pai, nosso criador, pai de infinita bondade, infinita justiça, inteligência suprema, na criação, na criação desse universo, perfeito e maravilhoso, que muito de nós, ainda não visualizamos, a beleza de toda essa perfeição, agradecemos pai, pela nossa existência, agradecemos pai, pela oportunidade, dessa reencarnação, e agradecemos, por estarmos, todos aqui juntos, graças a Deus, e graças a Jesus, e que esse dia, seja maravilhoso.